Bom dia a todos, havendo o coro regimental presente aqui o nosso Ministério Público, sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho, está aberta a sessão. Bom, como não tem ata da sessão anterior, passamos ao julgamento dos processos da pauta. Com a palavra, o conselheiro José Augusto Araújo de Faria, com o processo 22.110. Muito obrigado, senhor presidente, novo procurador, seja bem-vindo. Senhoras conselheiras, conselheiro Antônio Malheiro. Eu trato os autos da pressão de contas do Departamento Estacionais do Acre, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre, do Acre Exercício Orçamentário e Financeiro de 2015, de responsabilidade dos senhores gestores auxílio do Oliveira Júnior, diretor-presidente, do período de 1 de junho de 2015 a 4 de 5 do mesmo ano, o senhor Leandro André Knorr, diretor-presidente, período de 5 de 15 a 10 do 5, portanto, 5 dias do mesmo exercício também, e do senhor Cristóvão Ponte de Moura, diretor-presidente, dia 11 de maio de 2015 a 31 de dezembro, do mesmo exercício, encaminhada conforme estabelece o artigo 61, inciso 2 da Constituição de 89, artigo 36, inciso 1 da Lei Complementar 38, barra 93, artigo 6º, inciso 3º do Regimento Interno. Na documentação da AFA, 3º GCE emitiu relatório preliminar de análise técnica, concluindo que o responsável deve ser notificado para apresentar a defesa sobre as seguintes inconsistências constantes deste relatório, sendo, 2 pontos, a, ausência dos atos de nomeação, posse, designação e exoneração dos responsáveis da autarquia, em atendimento ao disposto do item 2º do anexo 6º do Manual de Referência, em 2ª edição da Resolução do TCA, que é o 87 de 2013, subito em 2. b, ausência da justificativa acerca da anulação de empenhos no montante de R$ 7.797,11, subito em 3.2.1, c, ausência de nomeação do gestor para acompanhamento e fiscalização do contrato 6.612-098-H, com infringência ao que dispõe o artigo 607 do Lei Federal, 8666, barra 93, inciso 1º da cláusula 7º do contrato em questão, subito em 7.2.1.4. d, não comprovação do recolhimento dos encargos trabalhistas pela empresa contratada relativa ao contrato 6.3.112-A, em desacordo com o estabelecido pelo parágrafo único e capto do artigo 70 da Constituição Federal, de 88, subito em 7.2.1.4.2, e, ausência de nomeação do gestor para acompanhamento e fiscalização do contrato 6.3.112-A, com infringência ao que dispõe o artigo 67 do Lei Federal, 8666, barra 93, item 5º da cláusula 6º do contrato em tela, subito em 7.2.1.4.2. f, ausência de nomeação do gestor para acompanhamento e fiscalização do contrato 6.3.135-A, com infringência ao que dispõe o artigo 67 também, como o anterior. g, referente ao contrato 6.12-A, 134-C, pagamento indivíduo de R$ 2.942, relativo aos serviços de hospedagem e alimentação fornecidos a servidores terceirizados, sem previsão legal estabelecida em cláusula contatual, subito em 7.2.2.4.1. h, ausência de nomeação do gestor para acompanhamento e fiscalização do contrato 6.12-134-C, com infringência também ao artigo 67 da Lei Federal, 8666, barra 93, e, referente ao contrato 6.3.133-A, ausência de comprovação dos gastos de hospedagem referente à nota fiscal 2294, no valor de R$ 15.000, subito em 7.2.2.4.2. j, ausência de nomeação do gestor para acompanhamento, a exemplo do anterior do contrato 6.3.133-A, referente ao contrato 6.3.123, pagamento indivíduo de R$ 22.610, aos serviços de hospedagem e alimentação fornecidos a servidores terceirizados, sem previsão legal estabelecida na cláusula contatual 7.2.2.4.3. n, ausência de nomeação do gestor para acompanhamento da mesma forma dos anteriores, no contrato 6.3.077-G, ou, relativo ao contrato 4.08070-A, no atendimento à solicitação de informações dessa conta de conta, em desacordo com o artigo 75 da Lei Complementar, 38, barra 93, bem como o parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal de 88, impossibilitando a conclusão da análise subito em 7.2.5. relativo ao convênio nº 016, barra 2015, recurso recebido de R$ 7.500, sem a comprovação da execução do objeto, em desacordo com o que estabelece a cláusula sexta do instrumento, portaria interministerial nº 507, barra 2011, artigo 51 do Decreto Estadual nº 3.024, 2011, item 8, letra B, que determinar que, ao atual gestor do DERAC, que antes da adesão à ata de registro de preços, realize amplas pesquisas de mercado com fundamento ao estabelecido pelo parágrafo 1º do artigo 15 da Lei Federal 866, barra 93, subito em 7.2.1.4.1, e subito em 7.2.3.4.1, R, determinar que o atual gestor do DERAC, o demonstrativo das obras contratadas da entidade, é a evidenciação correta dos valores efetivamente desembolsados no exercício, em cumprimento ao que estabelece a resolução TCA, que é 87, barra 2013, através do inciso 11 do anexo sexto do manual de referência, segunda edição, item 9. S, determinar o atual gestor do DERAC, que, quando o pagamento das despesas da entidade, em face daquelas executadas em exercícios anteriores, que não foi possível processá-las à época, utilize elemento de despesa próprio no orçamento do exercício, conforme preceitou o artigo 37 da Lei 464, item 11. T, determinar o atual gestor do DERAC, observância ao que estabelece o item C, do inciso 34 do anexo sexto do manual de referência, segunda edição de resolução da resolução TCA 87, barra 2013, item 13. citados os senhores Cristóvão Pontes de Moura, diretor-presidente do DERAC à época, o Cílio de Oliveira Júnior, diretor-presidente também à época, e o senhor Leandro André Knost, diretor administrativo, folha 141, barra 148, e ainda a senhora Clicineide de Souza Lima, gerente da divisão de finanças e contabilidade à época, as folhas 150, barra 151. Esta última encaminhou defesa de folhas 153, barra 155, mais documentação de folhas 157, barra 194, que, de forma tempestiva, Cristóvão de Mourosíro de Oliveira e Leandro André Knost encaminharam defesa de folhas 155, barra 2005, de forma intempestiva, conforme certidão da Secretaria das Sessões. Encaminhada toda essa documentação da AFA, a terceira IGC, zero relatório complementar de análise técnica, de folhas 209, barra 224, concluindo pelo julgamento das referidas contas como irregulares, condenando o senhor Leandro André Knost e a senhora Clicineide de Souza Lima devolverem de forma solidária os valores pagos que não foram aplicados em conformidade com o objetivo para o qual destinou-se o objeto do contrato, do convênio, desculpe-me, número 016, barra 2015, atualizado monetariamente a crescidir juros de bora devidas, além das multas que lhes forem aplicadas. Encaminhado o processo do Ministério Público de Contas, o juiz do procurador Sérgio Cunha Mendoza, se pronuncia no feito as folhas 228, barra 222. É o relatório, excelência. Pois não, nobre conselheiro, com a palavra, o nobre procurador para fazer seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. A prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Cristóvão Pontes de Moura, diretor-geral do DERACRE, foi encaminhada a esta Corte de Contas em cumprimento à resolução TCE, número 87, barra 2013. A análise técnica procedida constatou em seu desabono após a fase do contraditório as seguintes ocorrências. 1. Não atendimento à solicitação de informações desta Corte de Contas, impossibilitando a conclusão da análise no contrato 4.08.070A, infringindo o artigo 75 da Lei Complementar Estadual, número 38, barra 93. 2. Aplicação dos recursos do convênio número 016, barra 2015, em desconformidade com o objeto descrito nas cláusulas primeira e segunda. 3. Ausência de indicação e nomeação de fiscal do contrato, número 6.12.134C, infringindo o artigo 67 da Lei Federal, número 8666, barra 93. Com relação ao item 1, supra, a DAF informa a impossibilidade de conclusão da análise pela falta de documentação, contudo, sem propor ulteriores medidas. Analisando as informações dos autos, temos que o contrato número 4.08.070A teve início em maio de 2008, com prazo de 22 meses, e preço inicial de R$ 7.837.903,84. Porém, depois de sete aditivos, ele teve seu término estimado após o último termo aditivo em fevereiro de 2016, sendo 91 meses no total e valor final de R$ 24.036.949,15. Apesar das justificativas do gestor, que houve atraso na realização das obras, pelos longos períodos chuvosos na região, o que ocasionou o período de paralisação dos trabalhos, deve ser perquerido se as justificativas realmente procedem, mas, principalmente, deve ser investigado o fato do DERAC ter assinado o aditivo de prazo em 2 de setembro de 2014 e efetuado pagamentos até o final do exercício de 2015 para um serviço de supervisão técnico-ambiental, consultoria e gerenciamento das obras rodoviárias constantes nos projetos de engenharia do trecho Sena Madureira Feijó, sendo que as obras de pavimentação e recuperação da BR foram devolvidas à responsabilidade do DENIT desde o final do ano de 2013 e início de 2014. Esse assunto deve ser verificado em autos apartados, considerando que, do período inicial até o seu término, transcorrem vários exercícios, com diversos gestores à frente do órgão. Quanto ao item 2, observa-se que a responsabilidade original pela devolução dos valores aplicados em objeto diverso do convênio é do conveniente, porém, o gestor não fez juntar aos autos informações de quaisquer medidas para reaver os valores gastos em evento realizado para eleição e posse da nova diretoria e conselho fiscal da FETACRE, quando o objetivo do convênio era a realização de evento para deliberar sobre as ações do Programa Ramaz do Povo 2015, caracterizando culpa e invigilando do gestor. A DAF considerou o item 3 apenas como mera falha formal, pugnando como ressalva. Tal entendimento deve ser sopesado. A nomeação de fiscal de contrato é uma exigência legal, e a sua ausência aumenta significativamente as chances de irregularidades na execução dos contratos administrativos. Portanto, a ausência de nomeação de fiscal de contrato não é mera ressalva, mas grave infringência à norma legal. Contudo, considerando que o próprio gestor informou que era uma prática recorrente do órgão de não nomear fiscais de contratos, ficando a fiscalização a cargo dos diretores regionais, e que tão logo tomou conhecimento desse ponto, fez nomear fiscais para os outros contratos, ficando apenas o contrato em referência sem nomeação, excepcionalmente ratifica o entendimento da área técnica. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina no seguinte sentido. 1. Emitir acórdão considerando irregular a prestação de contas do DERAC, exercício de 2015, de responsabilidade do Sr. Cristóvão Pontes de Moura, diretor-geral, com fulcro no artigo 51, inciso 3, alínea B, da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93. 2. Aplicar-lhe a multa prevista no artigo 89, incisos 2 e 6, do mesmo diploma legal, tendo em vista as graves infringências às normas legais e regulamentares, concernentes às matérias noticiadas nos itens 1 e 2 deste pronunciamento, valendo o item 3 como ressalva para a posterior correção pela origem. 3. Pela abertura de processo autônomo, para análise de toda a execução do contrato nº 4.08.070-A e dos demais contratos de supervisão técnico-ambiental, consultoria e gerenciamento das obras rodoviárias da BR-364, ante a falta de encaminhamento das informações solicitadas e dos fortes indícios de irregularidades. É o pronunciamento. Obrigado, nosso procurador. Com a palavra, o conselheiro José Augusto. Excelência, eu adoto, incorporo e transcrevo na íntegra o parecer ministerial e a multa sanção eu aplico no valor de 14.280 reais. É o meu voto. Aos dois gestores? Salve. Ao gestor, Cristóvão Ponte de Moura. Só uma questão de ordem, senhor presidente. O nobre relator adotou e incorporou na íntegra o nosso pronunciamento, mas pronunciou-se pela irregularidade, pela multa e pela abertura do processo que pedimos. O nosso excelência falou na sequência, então, em tótono, eu aqueci o seu parecer. Ok. Essencialmente pelo item 2. E a devolução do convênio 016? Não, vai inserir nessa tomada de contas que nós vamos fazer nesse item 2, Valerio. Então, eu acompanho o voto do nobre relator e ainda a devolução do valor referente ao convênio 016, que foi um convênio feito pelo DERAC com a FETACRE, supostamente para a ramagem do povo. Não é, portanto, o contrato grande de 7 milhões que virou 24 e tal, esse é a tomada de contas. E o valor até poderia ser considerado de pequena monta, porque é 7.500, mas o objeto é muito pesado. Foi feito um convênio para pagar a alimentação de uma entidade que não é pública. Então, eu ainda... A devolução de 7.500 com 10%. Eu estou com ele no relatório anterior e queria jogar no segundo, mas eu vou aquecer para a primeira parte do item 2. Acompanho o voto do novo relator. Ao voto. Muito obrigado, inclusive. Conselheira do Siné. Bom relator. Bom relator, senhor presidente. Só para esclarecer, sempre as entidades igual a FETACRE e outras, elas são convidadas pelas entidades públicas, o DERACRE, prefeituras, para facilitar os trabalhos com as comunidades. Por isso que esses convênios acontecem. Eu até entendi que eles aplicaram em objeto, diversificado... Diferente do convênio, numa data que foi feita a eleição da FETACRE, não por uma atividade específica de convênio. E isso tudo ficou dentro... Inclusive, mandaram os papéis nessa linha. Exatamente. Então, é assim, como é uma situação, entendo, acho até razoável, pode existir o convênio, mas não nesta situação que foi apresentada. Conselheira Ana Lugoveia. Qual relator, senhor presidente? Na unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra, com o processo 22.225. Muito obrigado, senhor presidente, nobre procurador, senhoras e senhores conselheiros, conselheiro Antônio Malheiro. Agora, trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Wagner José Salles, prefeito municipal do Sul à época, apresentado pelos seus representantes, senhor Gilson Pescador e João Tota Soares de Figueiredo Filho, com procuração nos autos contra a decisão proferida por esta Acordo de Contas, no Acordo 9.454, 2016, plenário TCEAC, zarado nos autos do processo 18.660, 2014, 50, TCEAC, inspeção para verificação da existência de atos nulos e descumprimento de medidas disciplinadas na Lei de Responsabilidade Fiscal. No Acordo 9.454, 2016, plenário TCEAC, agora recorrido, os membros de tribunais de contas do Acre concordaram, acordaram no seguinte dois pontos, aspas, inspeção na Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro do Sul, descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, nulidade dos atos praticados, aplicação de multa ao prefeito Wagner José Salles, notificação ao gestor para do prazo 120 dias, proceder à redução das despesas de pessoal ao limite definido na LRF, e, finalmente, notificação do gestor, fecha aspas. Caminhada à documentação, o DAFO e a 2ª DCEA emitiu o relatório de análise técnica, as folhas 31,33, concluindo que as justificativas, barras contra razões apresentadas pelo senhor Wagner José Salles, prefeito, à época, não sanaram as irregularidades ou infringências apontadas no Acordo 9.454, 2016, plenário TCEAC, em face desses argumentos já terem sido analisados anteriormente, não vislumbrando um entendimento diferente daquele que demonstrado e é consolidado no Acordo Recorrido. 3. Se viu o presente feito em 16 de janeiro de 2017, em face de alagações feitas à presidência pelo relator originário, conselheiro Antônio Cristóvão, com o fundamento do artigo 12 da lei complementar 32,93 e também da resolução TCEAC, barra 30, barra 96. Caminhado feito ao Ministério Público de Contas, a sua ilustre procuradora, Ana Helena de Azevedo Lima, se pronuncia no feito, as folhas 43, barra 44, dos altos excelentes. É o relatório. Com a palavra, o nobre procurador para fazer o seu pronunciamento. Trata-se de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelo senhor Wagner José Salles, prefeito à época, através de advogado regularmente constituído, em desfavor do Acordo 9.454, barra 2016, do plenário. Bom, o referido julgado reconheceu a nulidade dos atos que resultaram no aumento da despesa com o pessoal e condenou o recorrente ao pagamento de multa no valor de R$ 14.280,00, em virtude da falta de adequação da despesa com o pessoal ao limite legalmente previsto, bem como da prática de atos que resultaram na alteração de estrutura de carreira, implicando em aumento de despesa com o pessoal, que já se encontrava acima do limite máximo permitido. A análise técnica procedida verificou que o recurso é uma mera reprodução da defesa anteriormente apresentada nos autos número 18.660, 2014, pelo que sugeriu conhecimento e, no mérito, seu não provimento, mantendo-se inalterada a decisão recorrida. O processo foi encaminhado ao MPC em 28 de julho de 2017. O presente recurso é tempestivo, conforme certidão de folha 25, e foi interposto por parte legítima. No que se refere ao mérito, constata-se, de fato, que o recorrente reproduziu a defesa anteriormente apresentada nos autos citados, inclusive as planilhas constantes no CD, as quais já foram analisadas por esta Corte de Contas. Ademais, não se vislumbra nos autos a existência de fatos novos, nem tampouco a apresentação de documento hábil ou qualquer outra prova capaz de modificar o fundamento da decisão recorrida. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas acompanha as conclusões da área técnica, opinando pelo conhecimento do recurso, por ser próprio e tempestivo, e no mérito pelo não provimento, mantendo-se inalterado o aludido aresto. É o pronunciamento. Com a palavra, o nobre relator. Muito obrigado, Sr. Presidente. E, assim sendo, ante o exposto, eu voto dois pontos a conheço do presente recurso de reconsideração, por ser próprio e tempestivo, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterada a decisão proferida por esta Corte de Contas do Acordo 9.454, barro 2016, plenário TSEAC, recorrido. Isaraldo, nos autos do processo número 18.666.660.2014, de 50, TSEAC, que é a inspeção para verificação da existência de atos nulos e descumprimentos de medidas disciplinárias da Lei de Responsabilidade Fiscal. B. Notifique-se ao recorrente desta decisão, se é a verbo do verso do acordo recorrido à presente decisão, e após a somalidade de estilo, pelo arquivamento do feito, Excelência. Eu voto. Com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheira. Acompanho o voto, senhores. Conselheira do Siné. Com o voto, senhor presidente. Conselheira Nalu Gouveia. Relatou, senhor presidente. Na unanimidade, nos termos do voto do conselheiro, relatou, que permanece com a palavra, com o processo 23.743. Senhor presidente, senhora procuradora, senhoras conselheiras, conselheiro Antônio Malheira, agora trata os autos de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Gessi Nascimento da Silva, presidente da Câmara Municipal de Chapuri à época. Os autos do processo 22.978.2016.20, TCEAC, que era por responsabilidade pelo não envio da folha de pagamento e de mais informações necessárias ao acompanhamento das despesas de pessoal, frente ao quarto primérico de 2016, em descumprimento da resolução TCEAC de 102, barra 2016. O acordo número 17.2017, primeira Câmara TCE, a Acreora Recorrido, os mesmos tribunais de conta do Estado do Acre acordaram pela, dois pontos, uma aplicação de multa ao senhor Gessi Nascimento da Silva, presidente da Câmara Municipal de Chapuri à época, no valor de R$ 3.570,00, nos termos do artigo 89.02, da Lei Complementar 38, barra 93, da resolução TCEAC de 102, barra 2016, em face do não envio dos dados e informações necessárias ao acompanhamento das despesas de pessoal. Pela Câmara Municipal de Chapuri, relativos ao quarto primérico de 2016. Dois. Pela notificação do autor ajustou para, no prazo de 60 dias, enviar esta cor de contas nas informações digitais previstas no artigo 1º CAPT da resolução TCEAC de 102, barra 2003, relativos ao quarto primérico de 2016, sob pena de responsabilidade. E três. Pelo encaminhamento dos autos a ADAF, para acompanhamento da determinação acima no prazo estabelecido após pelo arquivamento dos autos. Dois. A documentação foi encaminhada à ADAF e a 2º GCE emitiu o relatório técnico em folhas 15, barra 17, mais tabela de folhas 18, concluindo que, mesmo ficando evidente o envio intempestivo dos dados relacionados à folha de pagamento e ao controle de atos de pessoal referente ao quarto primérico de 2016, na Câmara Municipal de Chapuri, porém, considerando que esta informação já foi encaminhada a este Tribunal de Contas, a ADAF sugere a anulação do acordo de 2007-2017, pela Câmara TCEAC. 13, encaminhado feito ao Ministério Público de Contas, a sua ilustre procurador da Narela de Azevedo Lima se pronuncia no feito às folhas 2, 2, barra 2, 3 dos autos. É o relatório, excelente. Obrigado, nobre relator. Com a palavra, o procurador, para fazer seu pronunciamento. Trata-se de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelo senhor Gessi Nascimento da Silva, presidente da Câmara Municipal de Chapuri, em desfavor do acordo número de 2007, barra 2017. O referido julgado condenou o recorrente ao pagamento de multa, no valor de R$ 3.570,00, em virtude do não envio dos dados e informações necessárias ao acompanhamento das despesas de pessoal da Câmara Municipal de Chapuri, relativos ao quarto bimestre de 2016. A análise técnica se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, constatou que o gestor encaminhou, embora intempestivamente, as informações referentes ao quarto bimestre de 2016, pelo que sugeriu, com base no acordo número 1230, barra 2017, o provimento do recurso, excluindo-se o acordo recorrido. O processo foi encaminhado ao Ministério Público em 14 de agosto de 2017 e o prazo a que se refere o caput do artigo 148 do Regimento Interno do Tribunal foi suspenso no período de 18 de setembro a 12 de outubro, em decorrência de férias da procuradora que este subscreve. O presente recurso é tempestivo, conforme certidão de folha 10, e foi interposto por parte legítima. Quanto ao mérito, constata-se, de fato, que o gestor enviou, no dia 30 de novembro de 2016, os dados e as informações necessárias ao acompanhamento das despesas de pessoal da Câmara Municipal de Chapuri, cumprindo intempestivamente as determinações contidas na resolução TCE nº 102, barra 2016. Ademais, vale destacar o primeiro ano da exigência e que o envio intempestivo das informações não acarretou prejuízo para análise. Igualmente, verifica-se que esta Corte de Contas, através do acordo nº 1230, barra 2017, já se manifestou acerca do assunto, afastando, excepcionalmente, a multa prevista no artigo 89 da Lei Complementar Estadual, nº 38, barra 93, por considerar que, mesmo não tendo atendido o prazo de remessa estabelecido pela resolução nº 102, as informações foram prestadas, embora que fora do prazo. Antes do exposto, este Ministério Público opina pelo conhecimento do recurso, por ser próprio e tempestivo, para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando sem efeito o acordo nº 1007, barra 2017, da Primeira Câmara. É o pronunciamento. A palavra do nobre relator. Excelência, no mesmo sentido, doutor, incorporo e transcrevo, e assim sendo, e cientifique-se ao recorrente da decisão, e três averpes do verbo do acordo, um recorrido à presente decisão também, após a sua formalidade de estilo pelo arquivamento, Excelência. Vou votar, Sr. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanhe o voto, senhora. Conselheira Lúcia. Conselheira Nalu. Conselheira Lúcia. Na unanimidade, nos termos do voto, o conselheiro relatou, passamos para o processo 20.362, com a palavra do conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, em virtude de terem chegado novas informações, eu peço para retirar de pauta o presente processo. Continua com a palavra, conselheiro, com o processo 21.094. Obrigado, Excelência. Trata o presente processo de auditoria realizada na Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas, CEOP, com o objetivo de identificar e avaliar o controle realizado nos procedimentos de aquisição e fornecimento de combustível dos veículos destinados à consecução das atividades do órgão. Isto no exercício de 2014. Os resultados da auditoria foram apresentados através de relatórios técnicos, as folhas 355 a 400, 496 a 507. Procedimentalmente, foram realizadas visitas técnicas à CEOP, análise dos documentos relativos às licitações, contratos e procedimentos adotados para a execução destes. A metodologia utilizada para alcançar os resultados de consumo se deram resumidamente da seguinte forma. Foi estabelecido o consumo médio padrão para cada tipo de veículo auditado. Após foi realizada a análise da despesa de combustível de cada veículo, componente da amostra, retirada pela auditoria em relação à quilometragem rodada descrita nos diários de bordo que foram preenchidos por servidores da própria CEOP. A auditoria levantou as atividades da CEOP, que as atividades da CEOP utilizam uma frota de 72 veículos, dos quais 13 são oficiais e 59 sobre o regime de terceirização. A auditoria, em sua observação por amostragem, se ateve a oito veículos, sendo duas Triton, dois Palio 1.0, um Agile, uma caçamba Ford Cargo e um caminhão-pipa também Ford Cargo 815, que tiveram a média de consumo apresentada à folha 369 da seguinte maneira. A Triton apresentou uma média de consumo de 7,2 km por litro, o Palio 9,55, o Agile 8,13, a caçamba 254 e o caminhão-pipa 254, na forma que foi então calculada. Ao final, foram obtidos achados de auditoria referentes a pagamentos sem cobertura contratual, publicação de extrato de contrato fora do prazo estabelecido em lei, inexistência de designação formal para fiscal de contrato, falhas na fiscalização da execução contratual e na apropriação da aplicação de combustível. O volume total de recursos pagos pela CIOPE naquele exercício de 2014 foi de 304 mil. Foram verificadas todas as comprovações de pagamento, requisições notas fiscais, e em relação à análise de eficiência de consumo, a amostra adotada abrangeu um volume de recursos de apenas 122 mil reais, que corresponde a 40,3% da movimentação total com combustíveis no órgão auditado. O relatório de auditoria apontou o seguinte, pagamento sem cobertura contratual, haja vista a não formalização do devido instrumento, ineficiente fiscalização e controle da execução contratual, que possibilitou o desvio ou emprego indevido de combustíveis no valor de R$ 28.431,54, tendo em vista a não comprovação do efetivo emprego dos combustíveis em serviço institucional. Os gestores Leonardo Néder Faro Freire, secretário de Estado, Infraestrutura e Obras Públicas, e Marcos Vinícius Cabanelas Martins, fiscal e gerente administrativo da CIOPE, foram citados às folhas 414 a 415 e apresentaram defesa às folhas 456 a 490 e 423 a 454, respectivamente. Os gestores utilizaram como argumento de defesa os mesmos itens, inclusive, juntaram o mesmo documento intitulado parecer técnico, como base de suas argumentações, alegando em síntese que não houve apropriação, nem desvio de combustível por parte dos gestores, que os combustíveis contratados e pagos foram utilizados para as finalidades da CIOPE, que as divergências apontadas pela auditoria do TCS deram apenas em virtude das insubsistências de dados no preenchimento do diário de bordo. A DAF juntou o relatório técnico complementar, as folhas 496 a 507, onde ratifica o relatório inicial, opinando pela devolução dos valores não comprovados e pela aplicação de multa aos gestores. O doutor Parquet pronunciou-se através de sua ilustre procuradora, a doutora Ana Helena da Azevedo Lima. É o relatório, senhores. Com a palavra, o nobre procurador. Trata-se de auditoria de conformidade na Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas, com o objetivo de verificar o fornecimento e o consumo de combustível durante o período de 2014. A análise técnica inicialmente procedida constatou a existência das seguintes falhas e irregularidades. Falta de designação formal para acompanhamento da execução do contrato número 052-2014. Existência de pagamentos sem cobertura contratual referente à ata de registro de preço número 006-2014. Fragilidade no processo de fiscalização da execução ou do fornecimento do combustível contratado, pois alguns veículos não possuem diários de bordo, sendo constatadas inconsistências entre o consumo levantado quando comparado com o médio padrão apurado pela equipe de auditoria, resultando na constatação de emprego indevido de combustível, no valor de R$ 28.431,54, pois foi observado que as divergências coincidem com abastecimentos em períodos que os veículos não realizavam atividades oficiais. Por fim, sugeriu a citação do senhor Leonardo Néder de Faro Freire, secretário, a devolução do valor impugnado e o pagamento de multa. Com efeito, foram citados para defesa os senhores Leonardo Néder de Faro Freire e Marcos Vinícius Cabanelas Martins, fiscal do contrato e gerente administrativo da secretaria, que tempestivamente aproveitaram a oportunidade. O relatório conclusivo da análise técnica, elaborada após a fase do contraditório, não acatou as justificativas apresentadas de que a ausência de instrumento contratual não acarretou prejuízo ao erário, que a gerência administrativa era responsável pela fiscalização dos contratos, para justificar a falta de designação formal do gestor e de que os excessos levantados foram decorrentes de erros no preenchimento dos diários de bordo, mantendo as faltas apontadas e sugerindo a devolução de valores e a aplicação de multa aos responsáveis, com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38,93. O processo foi encaminhado ao Ministério Público em 30 de outubro de 2017 e o prazo a que se refere ao capto do artigo 148 do Regimento Interno foi suspenso no período de 6 a 10 de novembro e de 11 a 15 de dezembro, em virtude de férias da procuradora que este subscreve, bem como no recesso natalino. Analisadas as peças constantes do feito, constata-se no tocante a falta de instrumento contratual que o termo poderia ser substituído, segundo o capto do artigo 62 da Lei 8666,93, aplicável subsidiariamente ao pregão. O mesmo não se pode dizer da falta de designação do gestor de contrato e da ausência ou precariedade do controle do consumo de combustíveis, que pode ensejar prejuízo aos cofres públicos, como identificado pela instrução. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina, 1. Pela condenação dos senhores Leonardo Néder de Faro Freire, secretário, e Marcos Vinícius Cabanelas Martins, fiscal de contrato e gerente administrativo da Secretaria, a devolver solidariamente a importância de R$ 28.431,54, decorrente do gasto de combustível sem a comprovação da finalidade pública da despesa, devidamente atualizada e acrescida dos juros de mora, nos termos do capto do artigo 54 da Lei Complementar Estadual nº 38,93. 2. Pela aplicação de multa acessória aos responsáveis, dosada pelo plenário, em razão do dano causado ao erário, consoante o disposto no artigo 88 da Lei Complementar Estadual nº 38,93. 3. Pela aplicação de multa aos senhores Leonardo Néder de Faro Freire e Marcos Vinícius Cabanelas Martins, dosada pelo plenário, em razão da grave infringência à norma legal e do ato de gestão ilegítimo ou antieconômico de que resultou injustificável dano ao erário, verificado nos autos constantes e o disposto nos incisos 2 e 3 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38,93. 4. Pela notificação da origem para fins de prevenção e correção. E 5. Pelo encaminhamento de cópia da decisão ao Ministério Público do Estado do Acre para conhecimento e adoção das providências que entender cabíveis. É o pronunciamento. Com a palavra o nobre relator. Obrigado, Excelência. Analisando os autos, verifica-se que a metodologia aplicada pela equipe da auditoria é coerente. Têm sido utilizados métodos simples, mas de fácil compreensão, possibilitando, inclusive, um fácil acesso ao contraditório e a ampla defesa por parte dos gestores. Pelo fato da auditoria ter realizado um levantamento por amostragem, só analisou 40,3% da despesa, as sugestões de devolução por parte da DAF se atém apenas àquela amostra, não tendo feito qualquer projeção ou suposição de dano sobre o valor total, o que torna esta auditoria, de certo modo, incompleta. No que tange ao levantamento financeiro, foram analisados 100% dos comprovantes de pagamento, isto é, das requisições com as respectivas notas fiscais. Tratando-se de auditoria que versa sobre o consumo de combustíveis, necessário se fez aos trabalhos daquela auditoria a determinação do consumo médio razoável de cada modelo de veículo, que poderia ser contestado pela defesa, mas a defesa não contestou, acatou os parâmetros com os quais estava sendo analisada. Este fator de consumo foi apresentado pela DAFA, a folha 369, já relatado no item 2.3 do relatório. Apesar de entendermos que as médias apresentadas pela DAFA não são fisicamente absolutas, pois sabemos que o consumo de um veículo sofre variações por diversos fatores, como clima, trânsito, estado de veículo, até modo de direção do motorista, dentre outras mesmas, estão dentro de um padrão normal plenamente aceitáveis. E verificamos que as fontes de informação utilizadas pela DAFA para alcançar aquela média encontram-se nos autos, as folhas 367 a 370, onde observamos a utilização de imprensa especializada, informação veicular, além das informações oficiais do Inmetro. Mais importante é que tais valores não foram contestados pelos gestores, como já afirmamos, não existindo deste modo, fato controvertido ainda a ser analisado. Assim, a auditoria aponta de forma conclusiva desvio de consumo de combustível, ou não aplicação, ou de alguma forma, que não houve a comprovação da aplicação desse valor de R$ 28.431,54, e destacamos novamente que isso só com relação a R$ 100 mil. A auditoria, após ter encontrado esta parte de diferença, tinha que ter esticado a amostra a 100% da população estatística. Eu não podia ficar, eu faço uma amostra para ver se tem problema. Detectei problema, eu ou faço uma projeção à população, ou na impossibilidade, como era o caso, eu tenho que analisar 100% da população. Os gestores alegam como defesa erro no preenchimento dos diários de bordo dos veículos, que não houve desvio, nem apropriação de combustível, e que foram utilizados nas diversas ações que se optem no Estado. A alegação até seria cabível, caso se tratasse de um caso isolado. Ocorre que os erros alegados pela defesa aparecem em diversos veículos, analisados em diversos momentos, de forma reiterada. A auditoria aponta a diversos casos, foi inclusive nesse ponto extremamente meticulosa, onde o consumo verificado não segue qualquer padrão de coerência, são casos onde os valores de consumo dos veículos falam por si, não se trata de verificação de desvio linear de consumo, em face das variáveis possíveis antes apontadas, como, por exemplo, mal condutor, trânsito ruim, mas sim de valores onde a explicação física daquele gasto é impossível. Vale trazer ao voto, por exemplo, o caso narrado à Folha 501, onde uma triton, onde o consumo médio atribuído e acatado foi de 7,2 quilômetros por litro, só faz 0,97. Nesse caso, ou seja, não faz 1 quilômetro por litro. O veículo, nesse caso, foi abastecido na sexta-feira, com 80 litros, tendo percorrido apenas 78 quilômetros. E na segunda-feira, sem qualquer motivo razoável, justificativa, que podia ter ocorrido, ter vindo ao processo, portanto, passou o final de semana, o veículo teve que ser novamente abastecido com 60 litros, para que pudesse, então, fazer as atividades na segunda-feira. A contestação acerca do mau preenchimento dos diários de bordo cai por terra no momento em que tal situação se repetiu por diversas vezes, em especial às sextas-feiras, configurando, assim, um procedimento padrão que poderia ser de desvio, ou, se não, obrigatório, de justificativa, onde, possivelmente, pode ter ocorrido tudo, se aproveitar os finais de semana, para algum descontrole, ou, em caso contrário, efetiva a obrigação de apresentação de justificativa clara e contundente por parte do gestor. Mas este não é um caso isolado. Como dissemos, a auditoria verificou diversos casos de consumo absolutamente irregulares. Não é necessário ser um perito de automóveis para saber que um carro 1.10, 1.0, não pode fazer 2,12 quilômetros por litro, como um outro caso apontado à folha 502. Isso são inúmeros casos que foram trazidos. Foi verificado também casos de abastecimento em dias de folga, em ponto facultativo. Tudo natural, dentro de uma atividade. Não é que não se trabalha ao domingo, mas toda vez que eu trabalho ao domingo, eu tenho que ter alguma justificativa. E não tinha nem no diário de bordo, nem na defesa, em nenhum lugar. Não. Apenas o reabastecimento. Repetimos que a defesa se limitou a dizer que trata-se de erro de preenchimento de formulários de bordo. Acerca desta ligação, destaques que não é concebível que diversos motoristas, diversos veículos, em diversas datas cometessem os mesmos erros. E, se erro fosse, por que nunca foi corrigido? Quais foram as medidas adotadas? Tais perguntas não foram respondidas na defesa. O relatório técnico de folhas 503 e 504 traz as especificações de consumo inadequado em cada veículo. A auditoria aponta também despesas sem cobertura contratual, onde não existiu formalização de instrumento contratual. Está em consistência por si só, não traz dano ao erário. E aqui, então, em que pese a falha, não apontamos como irregularidade, mas uma falha grande, mas ela não causou dano ao erário, porque eu consigo verificar a despesa e amarrar ela com o pagamento e com a licitação que ocorreu, apenas não foi formalizado o contrato. Um ponto importante desta auditoria foi a verificação de inexistência de documentos relativos ao consumo dos caminhões auditados. Entendemos que, neste caso, ausente qualquer informação relativa aos trajetos realizados, inexistente qualquer justificativa ou explicação sobre a atuação destes veículos, a despesa com eles realizada para abastecimento é irregular e sujeita à devolução. Pois nós estamos pedindo a devolução quando há uma apresentação de documento, quando não tem documento, aí que nós temos que pedir a devolução e não entender que, como não houve apresentação de documento, aqui não teria devolução. Quanto ao veículo caçamba Ford, modelo 1621, a própria equipe da auditoria apresentou informações que puderam justificar o consumo apresentado. Fato inexistente quanto ao caminhão-pipa Ford de cargo, modelo 815. Então, num apresentou, nas outras a gente analisou, e num ele não apresentou nada, mas neste que não apresentou nada, então, como nada tem a dizer, nada foi justificado. Este veículo apresentou defesas com aquisição de combustível no valor de 12 mil, porém, sem qualquer justificativa. Neste caso, a devolução deve ser pela integralidade dos recursos, faça a ausência total de comprovação da finalidade pública. E eu quero aqui, inclusive, tecer elogio ao modo como a auditoria foi feita, ao modo como está claro no processo, como ela desenvolveu, como ela fez o seu entendimento, e se eu tivesse que falar alguma coisa sobre o trabalho de instrução, foi apenas pela parte da estatística de eu fazer uma amostra e depois não poder projetar. Então, se eu faço uma amostra e não posso projetar a população, ela não é adequada, então, eu tenho que trabalhar inteiramente com a população. Por fim, entendemos que existe responsabilidade solidária de ambos os gestores, e que a inexistência de responsabilidade fiscal só se dá devidamente demonstrada, fato não ocorrido nos autos, assim sendo, voto pela condenação dos senhores Leonardo Néder Faro Freire, secretário de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas, e Marcos Vinícius Cabanelas Martins, fiscal e gerente administrativo desse OP, à época de evolução de forma solidária de R$ 41.265,44, devidamente corrigidos referentes a gastos com combustível, sem devida comprovação de sua aplicação em finalidade pública. pela aplicação da multa prevista no artigo 88 da Lei nº 38, no percentual de 10% do valor a ser devolvido de forma solidária a ambos os gestores, pela aplicação de multa individualmente aplicada com fundamento no valor de R$ 3.570,00 em face do descontrole em contato, informar o Ministério Público Estadual a ser os possíveis dos atos aqui apurados e a posse pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhora. Em votação, com a palavra o conselheiro... Acompanhe a excelência. Conselheira Dulce. O relator... O excelência pediu a devolução dos 28? Os 28 mais os 12. É do... É que 28 era com relação à análise. Olha, este aqui, este aqui. E há um caminhão que não tem nada. Vem a despesa e nele não tem nada. Como não veio nada, foi dito, não, mas não tem nada, então não foi pedido a devolução. Não, neste também cabe a devolução exatamente porque não apresentou nada. com o relator. Conselheira Nalu Gouveia. Senhor presidente, antes de votar, deixa eu só tirar uma dúvida. Eu gostaria de perguntar para o relator quanto foi o valor total que foi repassado para a CEOP de combustível. A CEOP gastou, neste exercício, 300 mil. Foi analisado 104 e, nesse 104, verificado uma incorreção de 41 mil. é um índice alto. Eu voto com o relator, mas eu acho sempre importante a gente ver se eu tenho, porque eu vou ter exatamente um caso desse numa prefeitura hoje. E a gente vê que o valor, no caso, é um valor, se você vai ver no valor total, é um valor pequeno, mas aí você tem que ver onde é que é esse local. Por exemplo, no meu caso, que é uma prefeitura, ela toma uma dimensão muito grande. No caso da secretaria, ela é mais problemática, para mim, eu acho, mesmo, você vê um valor de 300 e pouco, mas você só avaliou 100 e pouco. Desses 100 e pouco, quase a metade dos 100. Mas se você imaginar que é uma capital e que é uma secretaria e que já deveria, essa situação já está bem resolvida, com relação à prefeitura não fica, eu não sei se estou me fazendo entender, mas é que muitas vezes uma prefeitura longe, longe, os controles não são bem definidos, como a gente espera que no caso da capital sejam bem melhor. Então, com o relator. Não há unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra com o processo 23.335. Trado os presentes autos de inspeção efetuada na prefeitura municipal de Chapuri, exercício de 2016, visando a pura existência de atos nulos e descumprimento de medidas previstas na lei de responsabilidade fiscal. Aberto a este processo, o mesmo foi encaminhado à DAF para instrução. Foi emitido expediente solicitando a documentação, isso ao atual gestor. A DAF designou uma equipe técnica composta por dois analistas de controle externo para efetuar a inspeção em loco. Após a análise da documentação, a equipe técnica em seu relatório tem concluído que o gestor não observou as vedações contidas no parágrafo 22, apesar de ter conseguido reduzir a despesa de pessoal no final do quadrimestre de 2016 para 53,95, ou seja, ele conseguiu ao final ficar abaixo dos 54, apontando os seguintes atos praticados em desacordo, mas estava acima dos 95% do limite prudencial e nisso ele fez pagamento de horas extras, nomeação de 35 cargos coordenadores, o gestor foi citado e permaneceu inerte. O doutor Parques pronunciou através do seu ilustre procurador-chefe, doutor Sérgio Cunha Mendonça, o relatório. Com a palavra o nobre procurador. Trata-se de processo aberto visando apurar possíveis descumprimentos da lei de responsabilidade fiscal com base na informação prestada pela titular da DAFO a respeito das prefeituras que extrapolaram os limites com a despesa de pessoal entre 2014 e 2016. A segunda inspetoria se pronunciou às folhas 18 a 23, regularmente citado o senhor Márcio Pereira Miranda, ex-prefeito de Chapuri, quedou-se inerte conforme certidão de folha 29. Restou comprovado pela DAFO que nos exercícios de 2014 a 2016 foram praticadas as seguintes irregularidades. A. Nomeação de 35 cargos de coordenadores com o limite de gasto com o pessoal excedido que não estão abrangidos pela excepcionalidade considerada no acordo do número 10.017 barra 2016 contrariando o artigo 22, inciso 4 da lei complementar federal número 101 barra 2000 B. Sanção de lei municipal número 872 barra 2016 que dispõe sobre autorização legislativa ao poder executivo para realizar a prorrogação por um período de um ano do processo seletivo número 001 barra 2015 SEMED infringindo o artigo 22, inciso 4 da lei complementar federal número 101 barra 2000 e C. Contratação de horas extras no valor de 132.806 reais 82 centavos durante o exercício de 2016 quando a despesa já estava acima do limite legal contrariando o artigo 22 parágrafo único inciso 5 da lei de responsabilidade fiscal compulsão dos autos verifique-se a ocorrência de descumprimento do artigo 22 da lei complementar federal número 101 barra 2000 tendo como consequência as restrições previstas no artigo 23 parágrafo terceiro da mesma lei cumpre ressaltar que o gestor vinha fazendo esforços para enquadrar as despesas com o pessoal nos limites da lei de responsabilidade fiscal embora excedendo os gastos desde 2014 com um percentual de 60,59% da receita corrente líquida permanecendo acima do limite por quase todo o exercício de 2016 o percentual diminuiu para 53,95% no terceiro quadrimestre de 2016 mas ainda acima do limite prudencial ficando vedada a realização de qualquer ato que aumente total das despesas de pessoal do município ante o exposto este ministério público de contas opina no seguinte sentido um aplicar a multa ao senhor Márcio Pereira Miranda ex-prefeito de Chapuri nos termos do artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 combinado com o parágrafo primeiro do artigo quinto da lei número 10.028 barra 2000 em virtude das graves infringências às normas constitucionais e legais no caso constituição federal artigo 169 parágrafo primeiro inciso 2 lei complementar federal número 101 barra 2000 artigos 16 1 e 2 17 parágrafo segundo 21 inciso 1 e 22 inciso 4 e 5 e 2 encaminhar o resultado da apuração do Ministério Público Estadual para as providências que entender necessárias é o pronunciamento com a palavra o nobre relator obrigado excelência extremamente interessante esse é daqueles processos que o tribunal como rotina faz a análise da existência de atos nulos em função do limite da despesa de pessoal Chapuri vinha com limite alto na casa de 60 63 acima de 60% fazendo um esforço e atesta a inspetoria que ao final do quarto do terceiro quadrimestre estaria em 53,9% seja ajustado tem minhas dúvidas mas pela informação dentro do processo está ajustado nós ainda não analisamos a prestação de contas então aqui nas outras situações nós tornamos os atos nulos os atos de nomeação etc neste caso nem cabe mais até porque houve o ajuste então houve uma situação de colocação e também não caberia a multa de 14.280 que temos aplicado porque ele com todo o esforço se isso se comprovar de chegar aqui cabe apenas a multa por ele ter pago hora extra mesmo quando estava acima dos 60% então uma multa um pouquinho menor então em função disso pela aplicação de multa ao senhor Márcio Pereira Miranda prefeito do município no valor de 7.140 não no valor de 14.280 porque ele fez todo o esforço de redução mas pagou quando não devia hora extra e outras situações pelo apensamento deste processo a prestação de contas do exercício de 2016 para subsidiar análise e julgamento da despesa com o pessoal então lá nós efetivamente vamos fazer a comprovação desse número pelo encaminhamento da decisão ao Ministério Público Estadual para as providências que entender pertinência após o arquivamento dos autos é como voto senhora em votação com a palavra o conselheiro José Augusto acompanha conselheira Dulce com relator conselheira com relator na unanimidade no termo do voto do conselheiro relator que permanece com a palavra com o processo 24.187 Obrigado excelência trato o presente processo de embargos de declaração apresentado pela senhora Celiane Maria de Medeiros coordenadora do conselho gestor da Fundacre no exercício de 2009 em face do acordo 10.425 deste plenário alega a embargante existência de dúvida e contradição no acórdão que condenou os gestores de forma solidária a devolução da importância de 1.108.520 mas que o próprio processo especifica que sua gestão se deu apenas no período 18 de setembro a 31 de dezembro então ela diz olha realmente vocês fizeram e ela não não fala do valor não fala da decisão do tribunal mas diz que há aqui uma contradição uma vez que foi apontado no próprio voto na própria situação e não houve depois a proporcionalização então ela tem razão com relação a essa proporcionalidade para que o acordo não fique correto requer a embargante o esclarecimento da extensão da sua responsabilidade com a tafina da administração do conselho gestor e portanto analisando o processo assiste razão a embargante o item 2 do acordo condenou todos os gestores do conselho da FUNDAC no exercício 2009 de forma solidária a devolução de 1.108.000 reais a condenação do agente em face do nexo de causalidade não pode alcançar período estranho a sua responsabilidade e aqui eu peço até se o nobre parquê quer se pronunciar sobre o embargo porque ele vem direto para o relator eu quero pronto então esta é a apresentação em síntese do embargo e declaração com a palavra o nobre procurador trata-se de embargo de declaração oposto tempestivamente pela senhora Celiane Maria de Medeiro Alves responsável pelo conselho gestor da FUNDAC que é a época com a finalidade de esclarecer possível contradição no acordo número 10.425 barra 2017 que é condenou a ressarcir aos cofres públicos solidariamente a importância de 1.108.520,99 a embargante alega em síntese contradição na decisão eis que esta foi condenada pelo valor integral não comprovado do exercício de 2009 quando na verdade somente assumiu a direção do conselho gestor em 18 de nove daquele ano quando a soma dos recursos não comprovados seria de apenas 140.148,31 conforme cálculo efetuado pela área técnica no quadro 7 da folha 376 dos autos o processo foi remetido ao Ministério Público de Contas em 5 de dezembro de 2017 os pressupostos recursos foram integralmente cumpridos razão pela qual o presente embargo deve ser conhecido a informação apresentada pela recorrente é relevante para a delimitação da responsabilidade de cada gestor todavia não foi demonstrada qualquer contradição na decisão embargada o fato de ter sido condenada solidariamente por todo valor não comprovado no exercício não representa contradição ou omissão no julgado pois a decisão guarda conformidade com a fundamentação utilizada no acordo guerreado neste caso trata-se apenas de critério de análise de julgamento da corte para definição de responsabilidade dos gestores naquele exercício fato que pode ser rediscutido no mérito inclusive com outros elementos via recurso de reconsideração ante o exposto este MPC opina pelo conhecimento dos embargos de declaração por ser próprio impestivo para no mérito negar-lhe provimento é o pronunciamento com a palavra do nobre relator obrigado excelência excelência então como nós dissemos nós entendemos que cabe realmente há uma contradição uma vez que há uma incoerência na disciplinação todos porque se colocaram todos na devolução solidária já isso quanto a isso ao valor não há discussão não está sendo discutido isso aqui mas dentro do processo e nos autos havia a definição realmente que causa a contradição porque estava definido o período em que a gestora havia sido responsável então colocando isso a dúvida efetivamente se apresenta já visto que o acordo trouxe no item 2 a solidariedade entre os gestores ao valor total da condenação que a explicação da responsabilidade referente à importância de ser devolvida determinada em relação aos tesoureiros também se estende deve-se estender em relação aos coordenadores quanto aos secretários ambos são responsáveis solidários pela integralidade da devolução pois estes foram gestores do tempo em todo o exercício e responsáveis pela repasse da verba pública cabendo-lhes a responsabilidade de acompanhar e fiscalizar o uso e a boa execução da verba já definida no acordo assim como forma de clarear a decisão passamos a especificar os valores de condenação de devolução de cada gestor explanando também a determinação do item 3 do acordo senhor Oswaldo de Souza Leal Júnior secretário de saúde e Sérgio Roberto Gomes de Souza mantém-se a mesma situação secretário de adjunto ambos já qualificados o secretário e secretário de adjunto no processo ocupando seus cargos durante todo o exercício de 2009 então mantido o acordo perfeitamente na devolução solidária de 1.108.000 a responsabilidade dos coordenadores e tesoureiros do conselho gestor da Fundac se adequou ao período em que estiveram na gestão sendo solidários entre eles no período somente no período de suas gestões assim os valores da condenação correspondentes a cada gestor conforme já apurado dentro do processo está lá são os seguintes a Siliane Maria de Medeiros Alves que é embargante somente a devolução fica responsável solidária apenas na quantia de 140.148 reais e 31 centavos que dentro dos autos e dentro do processo diz que é a parte despendida quando ela estava no órgão Alain Basília e Reginaldo Silva Dantes esses ficaram o tempo todo então são solidários continuam solidários no 108 então simplesmente ela ficou alterada por fim tendo em vista que ainda não houve o trânsito em julgado a decisão recorrida apesar de não existir qualquer alteração no mérito do acordo no plenário importante a sua republicação com a condenação específica de cada gestor esclarecendo assim a dúvida antes existente no que se refere a responsabilidade de cada agente assim sendo o voto pelo recebimento dos embargos de declaração e seu provimento esclarecendo que a responsabilidade da embargante limita-se ao período de atuação no órgão como gestora que estava nos autos e estava também expressado pela republicação do acordo no 10.425 com a devida especificação da condenação de cada gestor conforme a cima discriminado que não vamos ler aqui outra vez e após pelo arquivamento dos autos é como voto em votação com a palavra o conselheiro José Augusto com o relator excelência com o relator seu presidente na unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator passamos para o processo 23.473 é da minha relatoria trata-se de um dos autos da análise do pedido de revisão da decisão contida no acordo número 10.055 2016 plenário exarada nos autos do processo 19.913 verificar que trata de verificar a observância aos requisitos legais a exigências da lei de responsabilidade fiscal dos processos seletivos da prefeitura municipal e na secretaria municipal de administração do município deputado de holandia exercício 2015 responsabilidade do senhor andré luiz pereira sem prefeito municipal na ocasião os membros da corte aqui na ocasião da sessão plenária do dia 22 de setembro de 2016 proferiram o acordo 10.005 barra 2016 não vou ler porque o nome relator também o procurador vai tratar no pedido de revisão eles alegaram o seguinte primeiro que as contratações foi em razão das determinações dos ministérios público estadual e do trabalho segundo que o concurso foi para substituir os servidores provisórios do quadro terceiro que as contratações não causaram prejuízo horário em razão da substituição de pessoal e quarto requeriu a reforma da decisão para excluir as irregularidades e consequentemente anular a multa aplicada no valor de 14.208 reais por fim apresentou diversos documentos para corroborar com o alegado entre eles decreto de nomeação edital de concurso termo de ajustamento de conduta relação dos classificados e relação dos nomeados em relatório de análise técnica folha 89 barra 92 a DAFO opinou pelo recebimento do recurso e no mérito negar o provimento mantendo a decisão prolatada no acordo em 10.005 barra 2016 plenário em face da ausência de elementos probatórios que enquadrassem as contratações na exceção prevista na parte final do inciso 1 do parágrafo único do artigo 22 da lei de responsabilidade fiscal em que pese a maioria das contratações serem direcionadas à área de saúde opinou ainda a DAFO que o termo de ajuste de conduta assinado não constitui impedimento para observar o regramento legal no tocante as despesas com o pessoal para e ser ministerial as folhas 97 e 98 é o relatório senhores conselheiros senhores conselheiros com a palavra o nobre procurador é trata-se de pedido de revisão interposto tempestivamente pelo senhor André Luiz Pereira 100 ex-prefeito de Epitácio Holândia contra o acordo número 10.005 barra 2016 exarado nos autos do processo 19.913 2015 que reconheceu a nulidade dos atos que resultaram na contratação de 38 pessoas nominadas nos editais 03 e 04 barra 2015 em desacordo com o inciso 1 do artigo 21 da lei complementar estadual número 38 barra 93 e o condenou ao pagamento de multa ao valor de 14.215 80 reais pelo descumprimento do inciso 2 do artigo 89 da mesma lei dentre outras providências o recorrente alega em síntese que as contratações são resultantes de determinação do Ministério Público Estadual e do Ministério Público do Trabalho não causou prejuízo ao horário apenas regularizar a situação dos funcionários provisórios em sua grande maioria da saúde pelo que requer a revisão do julgado com vistas a considerar a conformidade dos atos praticados e anular a multa aplicada a análise técnica procedida constatou que apesar das alegações de que a maioria das contratações ocorreu na área de saúde não houve qualquer comprovação de que se enquadrasse na exceção da reposição de pessoal prevista no final do inciso 1 do parágrafo único do artigo 22 da lei complementar federal número 101 barra 2000 ademais verificou a existência de termos de ajuste de conduta firmado com o ministério público do trabalho com diversas restrições ao ente municipal dentre elas o de contratar pessoal sem concurso público que não pode ser usado para contrariar dispositivos da lei de responsabilidade fiscal pelo que sugeriu o recebimento do pedido e no mérito a manutenção da decisão guerreada o processo foi encaminhado ao ministério público em 13 de setembro de 2017 o pedido de revisão previsto no artigo 70 da lei complementar estadual número 38 barra 93 que tem a mesma função de ação recisória do processo comum é medida de exceção que deve se enquadrar nas hipóteses legais o que não se verifica no caso em tela que não se fundamenta em erro falsidade ou ineficácia de prova liquidação antecipada de débito ou superveniência de fatos novos pelo que opinamos pelo indeferimento liminar da medida com base no parágrafo 3 do artigo 162 combinado com o artigo 161 do regimento interno do tribunal no mérito verifica-se a inexistência de fatos novos capazes de modificar a decisão recorrida ante exposto este ministério público de contas opina um preliminarmente pelo não conhecimento do pedido de revisão por não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 70 da lei complementar estadual número 38 barra 93 no mérito pelo não provimento do pedido mantendo-se o acordo um recorrido por seus próprios fundamentos é o pronunciamento conclusão e voto analisando os autos verifica-se que basicamente foram dois pontos prolatados no acordo 10.005 barra 2016 plenário que motivaram a insurgência do então gestor para requerer a revisão dos termos do acordo primeiro declaração de inunidade das 38 contratações nominadas pelos editais 03 barra 2015 e 04 barra 2015 o segundo é a aplicação de multa no imposto de 14.280 reais alegou o gestor que além da determinação do Ministério Público Estadual e do Trabalho tais contratações não ensejaram prejuízo ao erário em face de resultar em substituição de mão de obra de contratos provisórios por contratos permanentes de fato analisando os autos verifica-se que a própria unidade técnica reconheceu que a maioria dos cargos foi destinada à área de saúde a instrução não demonstrou não demonstrou o incremento na folha em razão de tais contratações aliás o gestor encontrava-se na ocasião entre atender a Constituição Federal acesso à saúde ou atender ao Ministério Público do Trabalho e ao Ministério Público Estadual ou atender às disposições da lei de responsabilidade fiscal que é equilibrar as contas especialmente as despesas com o pessoal optando na ocasião e atender às disposições constitucionais no tocante ao acesso à saúde e aos termos de ajuste de conduta firmados não se pode ouvir que as disposições da lei de responsabilidade fiscal devem ser atendidas tendo em vista as necessidades urgentes do município de se adequar aos limites lá a impostos especialmente de despesas com o pessoal sob pena de inviabilizar outras ações essenciais do município investimentos ou seja atende o pessoal ou para o investimento e atende o pessoal essa é a a lógica vale salientar que não restou comprovado pelo então gestor esforço que viesse adequar a despesa com o pessoal ao limite imposto também vale salientar ainda que em recente julgado do dia 19 da sessão número 1303 do dia 19 de 10 de 2017 esta corte prolatou o acordo número 10.555 barra 2017 que tratava de inspeção na prefeitura de Rodrigues Alves para verificar verificação de atos de pessoal na ocasião esta corte não aplicou penalidade de multa ao gestor concedendo o prazo de 30 dias para o gestor para que o gestor comunicasse esta corte de contas sobre as medidas adotadas para a recondução das despesas de pessoal limite estabelecido pela lei o referido processo tratava de contratação de professores temporários para atender as necessidades daquele município em que pese lá em Rodrigues Alves tratar de contratação de pessoal acredito que aquele caso se assemelha a este aqui tratado diante disso e com substanciado nas observações acima e nas demais informações contidas no relatório exarado pela área técnica e pelo parecer ministerial voto pelo conhecimento do pedido de revisão apresentado pelo ex-prefeito de Epitácio Holândia senhor André Luiz Pereira Sen no mérito pela procedência do pedido para modificar os termos do acordo 1005 barra 2016 no item 1 para reconhecer excepcionalmente a validade dos atos praticados pelo senhor André Luiz Pereira Sen prefeito municipal de Epitácio Holândia para que resultaram na contratação de 38 pessoas nominadas nos editais 03 e 04 barra 2015 publicados respectivamente nos diários oficiais do estado números 11.515 e 11.555 excluir a multa aplicada no item 2 do acordo 10.005 barra 2016 julgado nesta sessão plenária no dia 22 de setembro de 2016 pela notificação do gestor para no prazo de 30 dias comunica esta costa e conta quais foram as medidas adotadas a recondução das despesas de pessoal no limite estabelecido na lei de responsabilidade fiscal pela manutenção dos demais intótum dos demais itens publicados no acordo 10.005 barra 2016 plenário e logo após pelo arquivamento dos altos é o nosso voto senhoras e senhoras conselheiras em votação com a palavra o conselheiro José Augusto o conselheiro Antônio Jorge Antônio Jorge Malheiro excelência cor de vida vênia eu acato o pedido de revisão mas eu nego o provimento para que então possamos manter a linha pelo fato não houve anulidade mas houve uma transgressão da regra depois isso acabou inclusive tendo um custo maior para ajuste então eu 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 acato o recurso mas nego o provimento do sinés conselheira do sinés com o mesmo entendimento do conselheiro Malheiro o conhecimento mas nego eu também senhor presidente mesmo entendimento do conselheiro Malheiro por maioria nos termos do voto do conselheiro Antônio Jorge Malheiro passamos para o processo 23.959 com a palavra senhora conselheira do sinés Benítez de Araújo obrigada excelência senhor procurador chefe doutor sérgio com a mendonça senhora conselheira e senhores conselheiros trata-se de processo autônomo com o escopo de apurar o registro de bens imóveis adquiridos e edificados pela SEAB Secretaria de Estado de Habitação de Interesse Social no patrimônio do Estado do Acre conforme determinação contida no item 3 do acordo 9.511 de 2016 pralatado pelo plenário desta casa no julgamento da prestação de contas número 14.937 de 2011 a DAF se manifestou por meio da Primeira Inspiradoria Geral de Controle Externo folhas 65 a 67 pelo arquivamento do processo pois em consulta ao sistema de administração orçamentária financeira e contábil do Estado verificou a liquidação e escrituração dos bens imóveis na ordem de 36.3.545 reais e 91 centavos os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas que em manifestação subscrita por sua ilustre procuradora doutora Ana Helena de Zervedo Lima pronunciou-se pelo arquivamento do feito a folha 73 dos autos seu relator com a palavra do novo procurador trata-se de processo aberto com vistas ao acompanhamento do registro dos bens imóveis adquiridos e edificados pelo Estado através da Secretaria de Habitação e Interesse Social SEAB conforme item 3 do acordo número 9.511 barra 2016 análise técnica procedida verificou que o Estado procedeu ao registro dos imóveis no sistema de administração orçamentária financeira e contábil fato devidamente confirmado no sistema de prestação e análise de contas do tribunal sugerindo arquivamento dos autos o processo foi encaminhado ao MPC 27 de outubro de 2017 e o prazo que se refere ao capo do artigo 148 do regimento interno foi suspenso no período de 6 a 10 de novembro e de 11 a 15 de dezembro em virtude de férias da procuradora que este subscreve bem como do recesso natalino observou-se dos autos o cumprimento do item 3 do acordo em referência não cabendo qualquer responsabilização ao agente ante o exposto este Ministério Público de Contas opina pelo arquivamento dos autos é o pronunciamento com a palavra a nobre relatora da mesma forma senhor presidente diante da observância do integral cumprimento ao item 3 do acordo 9.511 de 2016 voto pelo arquivamento do feito e após as formalidades de estilo pelo arquivamento eu voto senhor presidente em votação com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto excelência conselheira Ana Lugoveia com a relatora senhor presidente eu voto acompanho o voto da nobre relatora também em razão disso não nos termos do voto da conselheira relatora que permanece com a palavra com o processo 24.087 obrigada excelência trata-se de pedido de revisão deduzido pelo senhor Jorge Eduardo Oliveira Figueiredo contra o acordo 1037 de 2017 de 8 de março de 2017 da primeira câmara dessa corte cuja relatoria coube a ilustre conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias prolatado nos autos 22.936 de 2016 que se referiu a apuração de responsabilidade em face do não envio ou envio intempestivo das remessas das informações contábeis financeiras orçamentárias e patrimoniais referente ao quarto do mês de 2016 em descumprimento da resolução TCE número 87 o gestor requerente sustenta que não deixou de enviar as informações ao tribunal encaminhando-as apenas fora do prazo regulamentar em virtude das dificuldades contábeis técnicas e de pessoal e assim impugna pelo provimento do recurso para afastar a multa de 3.570 aplicada pela primeira câmara distribuídos os autos em 14 de setembro de 2017 foram encaminhados a DAF para instrução em cumprimento ao despacho de folha 20 e a segunda inspetoria geral de controle externo após análise técnica manifestou-se pelo desprovimento do pedido de revisão destacando-se que as remessas do quarto de 2016 foram enviadas em 29 de março de 2017 o ministério de contas por meio do seu luxo procurador doutor João Ezeiro de Melo Neto manifestou-se as folhas 3032 ao relatório senhor presidente com a palavra o nobre procurador trata-se de pedido de revisão interposto pelo senhor Jorge Eduardo Oliveira Figueiredo prefeito municipal e gestor do fundo municipal de saúde de Brasileia em face do acordo do TCE número 1037 barra 2017 da primeira câmara tê-lo condenado ao pagamento de multa sanção no valor de 3.570 reais em razão do não envio ex-tribunal dos dados contábeis financeiros orçamentários e patrimoniais do Fundo Municipal de Saúde de Brasileia relativos ao quarto bimestre de 2016 compulsão dos autos verifica-se que o pedido argui a existência de novo entendimento por parte desta corte de contas com relação à aplicação de multa pela entrega fora do prazo das informações contábeis razão pela qual pede tratamento igualitário concernente à extinção da multa aplicada instrui a exordiar os documentos de folhas 10 a 17 regularmente analisado sobreveio o relatório técnico de folhas 22 a 24 sugerindo não provimento do pedido ante a ausência de argumentos ou provas capazes de lidir a decisão recorrida o processo foi recebido no ministério público de contas em 12 de dezembro de 2017 o pedido é próprio e tempestivo foi proposto por parte legítima representada por advogado regularmente constituído portanto merece ser conhecido quanto a questão de mérito observa-se que o autor fundamenta seu pedido com base na existência de novo entendimento por parte da corte de contas deixando de aplicar multa pela entrega fora do prazo das informações contábeis conforme decisões objeto dos acordos 1.352 2017 da segunda câmara 1.323 também de 2017 da segunda câmara 10.412 2017 do plenário 1.462 2017 da segunda câmara 1.465 2017 da segunda câmara e com isso aqui relaciona alguns outros acordos em verdade o pedido do requerente não deve prosperar ante a ausência do novo entendimento acima noticiado conforme passamos a demonstrar 1. os acordos TCE números 1.323 e 1.465 ambos de 2017 da segunda câmara referem-se ao descumprimento da resolução número 102 barra 2016 que trata do envio por meio do sistema informatizado de controle de atos de pessoal SICAP da folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento das despesas de pessoal cujo sistema ainda estava em fase de adaptação no âmbito desta corte de contas portanto não serve de jurisprudência a justificar o descumprimento à resolução número 87 barra 2013 que trata os presentes altos dois o acórdão número 1154 barra 2017 da segunda câmara trata de relatório resumido de execução orçamentária da prefeitura municipal de plaça de Castro referente terceiro bimestre de 2016 julgado após encerramento do exercício além disso com relação a essa natureza de processo esse tribunal limita-se a emissão de alertas durante a execução orçamentária e financeira caso verifique alguma das hipóteses constantes do artigo 59 parágrafo 1º da lei complementar número 101 barra 2000 assim eventuais distorções ou desobediências deverão repercutir na análise da prestação de contas anual da entidade também não servindo de jurisprudência a justificar o descumprimento da resolução número 87 barra 2013 3 o acórdão número 1352 barra 2017 da segunda câmara refere-se ao descumprimento da resolução número 87 barra 2013 por parte do tribunal de justiça do estado do Acre referente ao terceiro bimestre de 2015 no entanto ficou provado nos autos do processo número 21 388 2015 que o atraso verificado se deu em razão de problemas operacionais no sistema de prestação e análise de contas deste tribunal notadamente contra a transmissão e recebimento dos dados desse modo não foi a origem quem deu causa ao atraso portanto mais uma vez incabível que essa decisão possa lastrear o deferimento do pedido de revisão hora analisada 4 o acordo número 10.412 2017 do plenário foi exarado nos autos do processo número 23 416 2016 e trata de pedido de revisão do acordo do TCE número 726 barra 2016 da primeira câmara este por sua vez julgou o atraso na remessa das informações de que trata a resolução TCE número 87 barra 2013 por parte do governo do estado do Acre atinente ao terceiro bimestre de 2015 período no qual o sistema SIPAC ainda estava em fase de adaptações e ajustes razão pela qual nesse período esta corte de contas não sancionava a intempestividade aqui noticiada e 5 os acordos número 1462 1565 e 1564 todos de 2017 da segunda câmara distoam da jurisprudência predominante desse tribunal conforme provam os acordos número 801 barra 2016 1117 barra 2017 e 1286 barra 2017 da primeira câmara e 957 barra 2016 e 966 barra 2016 da segunda câmara todos juntados aqui nesse pronunciamento ante o exposto este MPC opina pelo não provimento do pedido ante a ausência de argumentos ou provas capazes de elidir a decisão recorrida é o pronunciamento uma palavra nobre relatora da mesma forma senhor presidente até porque esse envio dos dados que ele fez quando a primeira câmara julgou ele ela julgou em 8 de março de 2017 sobre a remessa de 2016 do quarto e ele só fez o envio para cá depois do julgamento esses dados de 2016 só foram enviados aqui em 29 de março de 2017 depois do julgamento desse feito então muito muito tempo depois e assim não tem nenhuma justificativa porque esse fato que aconteceu ele aconteceu depois de 3 anos já da implantação do próprio sistema então assim não tinha nenhuma justificativa que pudesse resolver essa situação do gestor assim ante o exposto com isso do pedido de revisão apresentado pelo senhor Jorge Eduardo da Oliveira Figueiredo e no mérito nego provimento mantendo o acordo número 1037-2017 de 8 de março de 2017 da primeira câmara desta corte pelos seus próprios fundamentos após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação com a palavra do conselheiro José Augusto acompanho conselheiro Antônio Jorge acompanho o voto com a relatora o senhor presidente não na unidade do termo do voto da conselheira relatora passamos agora para o processo 20.216 com a palavra a conselheira Nalu Maria Lima Gouveia obrigada senhor presidente gostaria de saudar a todos doutor Sérgio conselheira conselheiros senhoras e senhores eu vou retirar esse processo a pedido do gestor vou retirar senhor presidente pois não nobre conselheira continua com a palavra com o processo 21.853 pois não senhor presidente eu referi do processo trata da prestação de contas de governo e de gestão da prefeitura municipal de Manuel Urbano exercício 2015 de responsabilidade soalha anute silva prefeito a época ela foi convertida em tomada de contas em atendimento a toda a legislação tanto federal como a nossa estadual e do nosso regimento interno o ministério público ele foi o senhor Alianute Silva prefeito a época o senhor José Olineide Benigno Gomes contado a época foram devidamente citados conforme diário eletrônico de conta número 745 publicado no dia 27 de outubro de 2017 contudo ambos não aproveitaram a oportunidade se mantiveram inerte o ministério público de conta por meio de seu ilustre procurador chefe doutor Sérgio Cunha Mendoza pronunciou se as folhas 101 a 106 é o relatório senhor presidente a palavra nobre procurador trata-se de prestação de contas de governo e de gestão apensadas e analisadas conjuntamente e cumprimento a determinação da nobre relatora folha 21 a instrução processual após o despacho da conselheira ocorreu integralmente nos autos do processo número 21 853 2016 as prestações de contas em referência de responsabilidade do senhor Alianute Silva foram encaminhadas tempestivamente a esta corte de contas em 31 de março de 2016 após instrução processual a análise técnica procedida constatou em seu desabono as seguintes ocorrências 1 não comprovação do saldo financeiro que se transfere para o exercício seguinte havendo uma diferença a comprovar entre o saldo registrado no balanço financeiro e o valor apurado nos extratos e conciliações bancárias de 404 238 reais e 51 centavos 2 não cumprimento do limite mínimo de 25% das receitas resultantes de impostos inclusive transferências em gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino infringindo o artigo 212 da constituição federal 3 não cumprimento do limite máximo de 54% da receita corrente líquida com despesas de pessoal do poder executivo do município infringindo o artigo 169 da constituição federal combinado com o artigo 20 inciso 3 a linha b da lei complementar federal número 101 barra 2000 4 não cumprimento do limite máximo de 60% da receita corrente líquida com despesas de pessoal do município infringindo também o artigo 169 da constituição federal combinado com o artigo 19 inciso 3 da lei complementar número 101 barra 2000 5 ausência de criação do sistema de controle interno descumprindo o que determina o artigo 23 da constituição estadual artigos 31 e 74 da constituição federal e resolução TCE número 76 barra 2012 6 indícios de pagamento de subsídio em duplicidade para os cargos de secretário de finanças agricultura e obras não sendo possível esclarecer os motivos para tais pagamentos e para a diferença entre o valor anual devido e o que consta no comprovante do imposto de renda disponibilizado ante a ausência das fichas financeiras individualizadas de cada agente político 7 divergência entre o valor registrado no demonstrativo de licitações e valores empenhados no exercício 8 contratação direta fora das hipóteses previstas para dispensa e inexibilidade de licitação de prestadores de serviços pessoa física e jurídica e fornecimento de materiais no valor de R$ 1.236.619,86 infringindo o artigo 2º da Lei Federal nº 8666-93 9 encaminhamento incompleto do demonstrativo de concessão de diária faltando a informação individualizada dos valores despendidos com esta rubrica descumprindo o anexo 4 do manual de referências da resolução TC nº 87-2013 10 realização de despesas sem finalidade pública no valor de R$ 105.341,56 na transferência à Associação dos Municípios do Acre e Amac e Confederação Nacional dos Municípios infringindo o artigo 4º combinado com o artigo 12 parágrafo 1º da Lei Federal nº 4.320-64 e 11 divergências entre o demonstrativo de obras contratadas e o valor registrado na contabilidade devidamente citados os senhores Alianute da Silva prefeito à época e José Ulineide Benigno Gomes contador que daram-se inertes conforme certidão da Secretaria das Sessões a área técnica considerou passível de devolução os valores referentes a diárias pelo não preenchimento dos valores no respectivo demonstrativo e as transferências realizadas às entidades associativas de municípios por não constarem no demonstrativo dos recursos concedidos e não apresentar documentos que amparem tais transferências nos anexos da prestação de contas anual o entendimento de dano erário e consequente devolução dos valores não se sustentam eis que a falta de preenchimento no respectivo demonstrativo das quantias despendidas não tem o consecutário lógico de que tenha havido pagamento indevido ou que não tenham se realizado as viagens pelas quais as diárias foram pagas todavia revela-se uma infringência à norma legal quanto à falta de documentos comprobatórios da finalidade pública das transferências para entidades associativas de municípios cumpre lembrar que este TCE já se manifestou pela regularidade dos aportes financeiros dos entes municipais atendidas às recomendações da área técnica disposta nos relatórios preliminar e conclusivo de análise técnica daqueles aulas assim a falta das informações no respectivo demonstrativo também é uma irregularidade mas não caracteriza dano ao erário ante o exposto este ministério público de contas opina no seguinte sentido emitir parecer prévio considerando irregular a prestação de contas de governo do município de Manoel Urbano exercício de 2015 ante as desconformidades descritas nos itens 2, 3 e 4 desse parecer dois emitir acórdão considerando irregular a prestação de contas de gestão do município de Manoel Urbano no exercício de 2015 de responsabilidade do senhor Alianute da Silva ante as desconformidades descritas nos itens 1, 5, 6 e 8 desse parecer com fulcro no artigo 51 inciso 3 alíneas B e C da lei complementar número 38 barra 93 condenar o gestor Alianute da Silva devolver ao município de Manoel Urbano devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento nos termos do artigo 54 da lei citada a importância de 404.238 reais e 51 centavos correspondente ao saldo financeiro não comprovado por meio dos extratos e conciliações bancárias 4, condenar o gestor ao pagamento de multa acessória em percentual da condenação efetivamente imposta nos termos do item anterior consoante autorização incerta no artigo 88 do mesmo diploma legal 5, aplicar a multa sanção prevista no artigo 89 incisos 1 e 2 da lei supra ao senhor Alianute da Silva para cada um dos fatos noticiados nos itens 5 e 8 desse pronunciamento 6, encaminhar cópia do apural do Ministério Público Estadual para as providências que entenderam adotar em razão do que foi noticiado no item 8 desse parecer o que consta dos artigos 89 e 100 da lei número 8666 barra 93 e 7 instaurar processo autônomo para apurar o indício de pagamento indevido aos agentes políticos conforme noticiado no item 6 desse parecer é o pronunciamento senhores conselheiros com a palavra a nobre relatora pois não senhor presidente conforme foi lido várias irregularidades então voto pela emissão de parecer prévio considerando irregular as contas de governo do município de Mané Urbana em 2015 pela ocorrência acima descrita de responsabilidade do senhor Alianute Silva prefeita época as responsabilidades é aquela de comprovar por meio de extrato bancário conciliação de 404.238,51 não atingiu os 25 do MDE ultrapassou os limites que colocado pelo julgamento das contas de gestão como irregulares desconforto no artigo 51, inciso 3 alínea B e C da lei complementar estadual 38 com base nas irregularidades e ressalvas em uma citada de responsabilidade do senhor Alianute Silva prefeito à época aplicar a multa individualizada no valor 3.570 aos senhores Alianute Silva e José Alianute Silva e José Alineide Benigno Gomes prefeito contador respectivamente à época da prefeitura municipal de Mané Urbano fundamentada no artigo 89, inciso 2 sendo a mesma recolhida aos cofres do Estado no prazo de 30 dias de tudo dando ciência a essa cor de contas em caso de descumprimento do prazo estipulado autorizar a cobrança da dívida nos termos do artigo 58, inciso 3 a linha B da lei complementar estadual número 3893 aplicar a devolução ao horário municipal no valor de 559.561 em razão de não ter comprovado 404.238.51 por meio de extrato bancário e conciliação referente ao saldo que se transfere para os exercícios seguintes e não ter apresentado todas as informações exigidas referente a 104.00 410 despedida em concessões de diária acrescida de 10% do total fundamentado no artigo 88 da lei complementar 3893 notificar os senhores Alianute e José Olineide Benigno Gomes prefeito e contador respectivamente à época da prefeitura municipal de Manoel Robano do resultado dessa decisão para que tome conhecimento de providências que o caso requer dentro do prazo acima estipulado notificar o atual prefeito do poder municipal de Manoel Robano para que tome conhecimento dessa decisão e adote as devidas providências para a correção das irregularidades assim exposta para as próximas edições da matéria e de tudo dando conhecimento a essa cor de conta sobre pena de responsabilidade legal pelo encaminhamento de cópia da decisão ao Ministério Público do Estado do Acre nos termos do artigo 36 deciso 6 da Lei Complementar 38 para conhecimento e adoção das providências que entender necessário pelo encaminhamento de cópia da decisão ao Conselho Regional de Contabilidade para conhecimento e providência adequada à conduta ética e profissional do contador dar conhecimento dessa decisão ao Conselho Municipal do Fundeb na verdade aos Conselhos do MDE e ao Fundeb em face das falhas e irregularidades assim enumerada pelo encaminhamento para ser prévia acompanhada de cópia dos autos à Câmara Municipal de Mané Urbano para seu julgamento em cumprimento ao dispor do artigo 23 da Constituição Estadual e após as formalidades de estipulado e o arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação com a palavra o conselheiro José Augusto eu acompanho o conselheiro Antônio Jorge Mareiro acompanho o voto excelência inclusive até porque foi um processo que correu a rebelia na íntegra com a nova relatora conselheira Lucinéia com a relatora senhor presidente só uma pergunta conselheira na Lugovê na solicitação como correu a rebelia mas as despesas com a parte pessoal custeio da previdência e trabalhista elas estão correndo de forma autônoma ou por dentro das prestações de contas que não aparecem nas prestações de contas mas essa informação não posso lidar agora mas a gente pode ver na verdade o que está levando muito a falência dessas prefeituras em receber recursos de investimentos é em razão de que nós não estamos solicitando cada vez mais há um esquecimento eu acho que a nobre colega da área técnica estava aqui mas já saiu a gente não está solicitando isso e cada vez mais se avoluma essa despesa de com a previdência social e e a parte trabalhista estava correndo de forma autônoma mas eu acho até que agora a equipe técnica está solicitando o conselheiro mas não está vindo nessa aqui não não aparece e isso vai acontecer toda vez mas tudo bem é só mais uma alerta que às vezes a gente ataca outras variáveis e aquilo que é o mais o mais o que afeta mais a despesa pública no longo prazo é o não pagamento dos encargos trabalhistas e previdenciários corre mas passamos para o outro processo que é o 22.065 continua com a palavra a conselheira Nalu Maria Lima Gouveia pois não conselheiro eu gostaria de primeiro de pedir para corrigir porque a pauta está o responsável é o senhor Roberto Barro dos Santos mas na verdade a responsável é a desembargadora Maria Cesarinete de Souza Augusto Angelim é tratos alto da prestação de contas do Tribunal de Justiça do Estado do Acres nesses 2015 composto de um volume de responsabilidade da desembargadora Maria Cesarinete de Souza Augusto Angelim presidente do TJ enviada a esse Tribunal de Contas para julgamento das contas anual daquele poder conforme toda a legislação aqui pertinente o processo a que se refere foi registrado e atuado 16 de maio de 2016 conforme certidão a folha 13 a instrução realizada pela área técnica foi conduzida em observância às normas contábeis e sob a ótica da legislação aplicada à administração pública o Ministério Público de Contas por meio de seu ilustre procurador-chefe doutor Sérgio Cunha Mendoza pronunciou-se a folha 210 é o relatório senhor presidente a palavra o nobre procurador trata-se da prestação de contas do Tribunal de Justiça do Estado do Acre referente ao exercício de 2015 de responsabilidade da desembargadora Maria Cesarinete de Souza Augusto Angelim encaminhada tempestivamente em conformidade com a resolução TCE número 87 barra 2013 a primeira inspetoria pronunciou-se as folhas 146 a 168 o processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas no dia 29 de fevereiro 2016 citação da gestora conforme certidão da Secretaria das Sessões as folhas 176 defesa tempestiva a primeira inspetoria emitiu relatório técnico complementar de folhas 194 a 205 o processo retornou ao Ministério Público de Contas no dia 25 de janeiro de 2018 concluída a fase do contraditório a gestora sanou as falhas inicialmente apontadas e a primeira inspetoria testou a regularidade de todos os atos de gestão ante o exposto este Ministério Público de Contas opina pela aprovação da prestação de contas do Tribunal de Justiça do Estado do Acre referente ao exercício de 2015 considerando-a regular com fulcro no inciso 1 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual número 38 barra 93 é o pronunciamento com a palavra nobre relatora e o mesmo voto senhor presidente só dando ciência atual presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre senhora desembargadora da ciência atual presidente e a senhora desembargadora Maria Cesarinete de Souza Augusto Angelino do resultado dessa decisão e após as formalidades de estilo que proceda o arquivamento do feito é o voto senhor presidente em votação com a palavra o conselheiro José Augusto o povo o voto o conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto senhora conselheira do Siné com a relatora na unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora encerrada a votação não tem expediente passamos as comunicações com a palavra o conselheiro nobre procurador obrigado senhor presidente eu quero cumprimentar todos os presentes agradecer aqueles que contribuíram para a realização da sessão de hoje cumprimentar os amigos da imprensa também que se fazem presentes e registrar o aniversário do presidente do tribunal de contas conselheiro Valmir Ribeiro e já manifestar aqui o nosso desejo de muita felicidade muita saúde vida longa e que ele possa desfrutar dessa dessa data hoje na companhia de seus familiares e de seus amigos e oportunamente daremos o nosso abraço pessoalmente nada mais a comunicar obrigado obrigado nobre procurador com a palavra o conselheiro José Augusto na mesma trilha salença e mais desejar um bom fim de semana a todos vai para o carnaval conselheiro não conselheiro Antônio Jorge Malheiro podemos sentir e se lhe cumprimentar todos os presentes deixar registrados as nossas congratulações para o conselheiro presidente que como sempre foge no dia do seu aniversário e nada mais a comunicar estamos preparando a tartaruga conselheira Lucinéia obrigado senhor presidente um bom dia a todos cumprimentá-los é sempre um prazer tê-los conosco e também expressar o nosso presidente conselheiro Valmir Gomes Ribeiro votos de saúde felicidade paz nesse dia que é especial para ele e para sua família nada mais senhor presidente conselheira Nalu Gouveia da mesma forma senhor presidente cumprimentar a todos a todas e e parabenizar o Valmir conselheiro Valmir pelo aniversário que tenha muita saúde que é o que chegou a certa idade da vida da gente só pede saúde 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 então que dê sempre muita saúde para ele e também eu nunca brinquei carnaval mas falar para as pessoas que que forem aqui nossos servidores que tenham muito cuidado com brincar com que seja realmente brincadeira porque o carnaval é um momento de alegria que a gente consiga que os índices sejam índices bons que não sejam de violência porque é meio complicado também esse período só isso senhor presidente da mesma forma agradecer a todos que contribuíram com essa sessão e parabenizar em nome da casa o nosso conselheiro Valmir Ribeiro encerrada a votação e também convocamos uma sessão para dia e hora regimental e aí e aí e aí e aí e aí e aí